Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Câmara da sentimentocoaching.com e do projeto Bora Ser Feliz onde eu ajudo você a ser uma mulher segura e a tomar decisões acertadas, chiquita, para ver feliz no amor no relacionamento, sem medo de ficar sozinha E nesse vídeo nós vamos responder a nossa quarta pergunta, a nossa sexta de perguntas E a pergunta de hoje foi enviada pela Cristiane dos Santos E ela diz assim, Márcio, qual a atitude de uma mulher para conquistar um homem que é muito namorador? Ela mandou essa pergunta lá no inbox do Facebook Roda a vinheta! Bora então falar um pouquinho aqui sobre os homens namoradores E como uma mulher pode conquistar um homem namorador No caso, como a Cristiane pode conquistar um homem namorador Cristiane, eu separei aqui três dicas para você conquistar um homem namorador E antes da gente começar o vídeo, se você está no YouTube, se inscreve no nosso canal E clica no sininho para receber os vídeos em primeira mão Se está no Facebook, curte a nossa página Curte, comenta e compartilha Bora para o vídeo! A primeira dica, chiquita de mim coração É seja uma mulher confiante Tenha confiança em si própria Ame-se, tenha uma autoestima elevada Uma autoestima elevadíssima Elevadíssima, elevadíssima Porque os homens que são namoradores Principalmente os homens que tem muitas mulheres Que namoram muitas mulheres, obviamente sem falar de uma para a outra Eles têm uma autoestima elevadíssima Eles confiam muito no taco deles Eles confiam muito em si Geralmente eles acabam se relacionando com mulheres que têm autoestima muito baixa E você já sabe o despeito dessa história Eu vou separar aqui um card para você acessar Onde eu falei justamente sobre baixa autoestima Quando você é uma mulher autoconfiante Quando você tem uma autoestima elevada Você entra num patamar diferente da maioria das outras mulheres E você começa a se relacionar com ele de uma forma muito diferente E isso para ele vai ser uma novidade Vai ser algo diferente Vai ser algo desafiador Os homens de uma forma geral eles adoram o desafio Tiquita Nemi Coração Então desafio Deixe o desafio para ele Você é o prêmio máximo Não ele A segunda dica Tiquita Nemi Coração É muito conhecida Se você gosta de filmes Se você gosta de novelas Se você gosta de seriados Certamente você vai desenvolver essa dica muito bem Qual que é a dica? Crie mistério Seja misteriosa Tiquita Nemi Coração Os filmes fazem isso As novelas fazem isso Os seriados fazem isso Márcio Como é que os filmes As novelas E os seriados fazem essas coisas? Não estou entendendo Como é que eles fazem? Hein? Tiquita Nemi Coração O que você precisa fazer É instigar E não entregar tudo de cara O que o filme faz? O filme monta um trailer A novela Cria um gancho para o próximo capítulo E o seriado Cria um gancho Para a próxima temporada É dessa forma Tiquita Nemi Coração Que você vai conseguir desenvolver A curiosidade dele E o interesse em você É dessa forma Tiquita Que ele vai querer Sempre conversar com você Sempre estar com você Porque você vai gerar Essa curiosidade nele Essa intriga Ele vai ficar ali atrás Ele vai querer saber Se você entrega tudo de cara Se você começa falando tudo de cara Acaba a graça Perde o encanto Então seja misteriosa Entregue Mas entregue aos poucos Uma coisa que você pode fazer Ainda dentro de ser uma mulher misteriosa É dar asas A imaginação dele Tiquita Nemi Coração Você não precisa fazer As coisas Simplesmente deixe ele pensar Deixe a imaginação dele fluir Deixe a imaginação dele crescer E viajar Use a imaginação dele A seu favor E a nossa terceira dica Tiquita É se seja uma mulher independente Não dependa do homem Para nada Não dependa do homem Para absolutamente nada Tiquita Nemi Coração Seja independente Quanto mais independente você for Mais ele vai gostar de você Ai Márcio Mas independente? E se ele for embora? O que eu faço? Hein? Tiquita Quanto mais independente você for Mais ele vai voltar para você E se ele não voltar Melhor que ele vai embora Você não vai querer um cara Que não quer saber de você Não é mesmo? Hã? Essas então foram as três dicas Para você conquistar Um homem namorador Primeiro Tenha autoconfiança Tenha autoestima elevada Segunda Seja misteriosa Tiquita Nemi Coração Não entregue tudo tão facilmente E terceira dica Seja independente Não dependa do homem Para absolutamente nada Tiquita Nemi Coração E se você gostou desse vídeo Curte Comenta Compartilha Nas redes sociais Tá no Youtube Se inscreve no nosso canal E clica no sininho Para receber os vídeos Em primeira mão Tá no Facebook Curte a nossa página E se você tem alguma pergunta Deixe sua pergunta Aqui no comentário Que sabe eu não responda Sua pergunta Aqui na nossa Sexta de perguntas Te vejo no próximo vídeo Tiquita Nemi Coração E bora 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 Ser feliz PLEASE PLEASE DON'T STOP IT NOW WAIT A MINUTE PLEASE DON'T STOP IT NOW WAIT A MINUTE Obrigado.